Oi minha gente, eu tô aqui pra iniciar mais um vídeo pra vocês, mas estou iniciando aqui com muita novidade Mega loja de 20 reais aqui no pátio do livramento, bem em frente a Toque Especial, minha gente Eu vou mostrar depois ali a frente da loja, a loja inclusive está fechadinha ainda, ó A inauguração é neste próximo sábado, dia 16, após o feriado, entendeu? As roupas estão assim impecáveis, tem muita peça plus pras minhas meninas que estão precisando pagar assim baratinho Nas peças plus, eu já tô aqui surtando minha gente, porque realmente são peças incríveis, ó Em crepe duna, né, que é um tecido mais nobre assim, tamanho XXG, diversas cores, tá? Ó, tem aqui no vermelho, tem no azul esse verde oliva aqui que está lindíssimo Inclusive combinaria com essa blusa que eu tô aqui hoje, eu vou até pegar aqui pra mostrar pra vocês, ó Com essa blusinha eu já tô toda de verde E aí combinaria perfeitamente, minha gente, pensa numa qualidade, num precinho top Não tem peça só plus, tá? Peça pra família inteira Deixa eu compartilhar aqui, ó, que aqui também tem shortinhos menores Pra você que tem adolescente, né, ou mesmo é magrinho, ó, essa daqui é em linho, minha gente, que perfeito Vários, várias cores, tecidos também, modelos esses de caixinhas que estão super na moda, ó Inclusive, olha esse, bem arrumadinho aqui pro Natal, né, já tô trabalhado no vermelho No preto, aqui também tem, ó, mais short GG, certo? Uma paredão, um paredão aqui, ó, de peças finas, assim, vestidos longos Sabe? Esse aqui é animal print, ó, que está lindíssimo Vestido de elastex, que é bem diferente, né? Também tem uns tricôs que a gente ama Tricôzinho de manga, inclusive as meninas perguntam muito pra ir pra igreja, né? Olha esse, minha gente, que lindo! Esse detalhe aqui de vestido, ele é tipo um tubinho Ombro a ombro, né? E tem esse detalhe aqui, ó, na parte dos ombros Lindíssimo, né? Também tem moda casa, certo? Ó, travesseiras aqui por 20 reais Lembrando que é preço único, qualquer peça da loja você vai pagar 20 reais Amei esses shortinhos aqui também em linho, ó Gente, é muito bonito Isso aqui é pra gente realmente já adquirir as pecinhas de final de ano, viu? Aí o pessoal tá aqui, ai, ó, peça íntima Tem muitas camisolas lindíssimas também, olha isso Olha essa branquinha O pessoal tá aqui ainda, colocando as coisas no lugar, né? Pra receber todo mundo a partir das 8, 8 e meia da manhã A loja vai estar sendo inaugurada, ó, a sainha que tá super, super na moda Com uma bota e short e um tênizinho, fica muito bonito, minha gente Short e saias diversos Ó, aqui eu já tô chegando na parte de peças íntimas Paredão aqui enorme de peças íntimas Diversas cores, tamanhos e modelos Ó, tem esse nude aqui que é tamanho grande Deixa eu ver aqui Pra dizer pra vocês certinho Esse nude é tamanho GG Tá vendo? Aí tem nude, tem esse tom de beige Tem preto ali em cima, básico pro dia a dia Muitos modelos de biquínis também Olha aqui, esse em lurex Que lindo, a cara do verão, minha gente A calcinha também aparenta ser bem confortável, ó É uma calcinha grande, não é uma calcinha tão pequenininha Tá perfeita demais Deixa eu ver aqui pra trás Aqui tem crópedes, blusinhas mais curtas Essas blusinhas, ó, em elastex também Que é bem bonita, né Peças infantis, ó Shortinho jeans Aí tem conjuntinho de short, de blusa Né, de camiseta Aqui embaixo tem conjuntos Plus também, ó Esses de shortinho Certo, menina A loja é muito grande Olhem esses tops, que maravilhosos Cortados a laser Com um leve bujinho Isso daqui é ótimo pra ir pra academia E olhem os tricôs, minha gente Olha que tricô lindo Aí você já se organiza Já vem com o tempo Traz a família Pra todo mundo olhar E levar suas boas coisinhas aqui Por 20 reais Apenas Mais crópedes aqui Olha esse De pelinho Que lindo Bem diferente, né Tem no verde também disponível Tem no branco Aqui atrás, ó Vai ser a parte de utilidade, certo Então assim, a gente Tem muita coisa Deixa eu subir aqui logo Pra mostrar pra vocês Um pouco Das coisas que terão por aqui Certo Ó, lembrando que eles ainda estão finalizando Mas, ó Tem vestidinhos infantis E diversos tecidos Aqui também tem conjuntinhos, ó Infantil, masculino Certo E, ó, minha gente Eita Que aqui Aqui é onde a gente pira Aqui é onde a gente perde Totalmente o controle Olha esse conjunto de xícara De bolinha Olha isso, pessoal Com Qual? Três Quantas peças são? Seis peças São três xícaras E três pires de vidro Modelo bolinha Tem também conjuntinho, ó De copos Travessas grandes Inclusive perfeitas aí Pro Natal, né, minha gente A gente precisa aí De coisas Pra servir Aqui também tem um conjuntinho Com cinco peças de vidro Olha que maravilha Cinco peças de vidro Eita Aquelas panelinhas, minha gente Com tampa De acrílico Tamanho grande Perfeita Pra armazenar coisa Na geladeira Valendo muito a pena Aí aqui tem kit Com duas tacinhas De champanhe Certo Aí aqui tem umas coisas, ó Tipo assim Ferramentas Sabe? Mergulhão Essas coisas Deixa eu ver aqui desse lado O que é que tem O mini liquidificador Meu povo Olha isso Impressionante Tem muitos brinquedos também, tá? Agora eles estão expondo ainda Como eu falei pra vocês Os copos, ó Esses copinhos Tendência demais Gelam, viu? Porque eu tenho um desse O meu inclusive é na cor branca E eu adoro, minha gente Porque ele é pequeno A tampa veda super bem Inclusive dá até pra você levar Dentro da bolsa, viu? Eu levo o meu Ah, inclusive esse aqui, ó O meu Igualzinho Marmita Tem aqui os copos Ou porta Long neck, certo? Mini liquidificador Que eu vejo muitas meninas Enlouquecidas atrás E geralmente Quando chega assim Nas lojas Esgota muito rápido, né? Porque realmente É uma peça bem procurada Vale muito, muito, muito a pena Ó Aí aqui em cima Lixeirinhas, tá? A pessoa ainda tá colocando as coisas Como eu disse pra vocês, ó Tem muita prateleira ainda vazia Mas assim Aí ele me chamou Pra vir mostrar em primeira mão Pra vocês, né? Tudo que vai ter aqui Um pouco do que vocês vão encontrar Na inauguração, certo? Sábado, dia 16 A partir das 8h30 da manhã Ó Inclusive vou estar aqui também, tá? Já quero Vou aqui olhar minhas coisinhas Pra eu vir No dia da inauguração Já acertei Pra pegar Aí tem o Babyliss Aqui Tem as luminárias Olha isso, minha gente O kit com espátulas também Perfeito Na cor preta Organizadores Aqui em cima tem mais garrafas Tem mais espátulas de silicone Brinquedos, ó Como eu falei pra vocês Que vão ter muitos também Tanto pra menina Quanto pra menina Tem de dinossauro E vocês podem ver, ó Que é uma loja, assim Gigantesca Gigante, gigante, gigante Minha gente Aqui, ó É a parte de cama, mesa e banho Deixa eu dar só um Um geralzinho, assim Pra vocês verem Gente, é muita coisa Isso porque não tá, tipo assim Nem tudo ainda concluído Exposto, certo? Aí aqui desse lado A gente vai ver A parte masculina Ó Que tem muita peça Olha essas bermudinhas aqui Ótimas pra Jogar bola Praticar exercícios Essas daqui, ó De verão também Aí deixa eu entrar Aqui nesse corredor Pra mostrar As toalhas Tapetes de entrada Olha essas passadeiras Que lindas Passadeiras Aqui tem lençol Tem cortina Muitas mantas Olhem as mantas Perfeitas, né minha gente? Sem contar também Nos acessórios Aqui é o corredor masculino Tá? Aqui tem as mantas Felpudas, né? Aquelas mantas maravilhosas Pra gente fazer cama posta Então R$20,00, mulher R$20,00, ó Mais opções aqui De passadeira Grande Tem o kit de lençol De fronhas também Com quatro peças, ó As estampas Lindíssimas Isso daqui pra quarto De adolescente Quarto infantil Olha essa estampa Que linda De coraçãozinho No rosa As mantas 3D Que são essas assim, ó Gente, onduladinhas Disponível no preto Ai, eu amo preto Vocês sabem, né? Preto, vermelho Rosa Minha gente Corram pra inauguração Porque vai valer super a pena Aí aqui, ó Isso aqui Tanto de mercadoria Que ainda tem pra ser exposta Aqui São sandálias Tem muitos acessórios também Deixa eu dar uma voltadinha Aqui pra trás Pra vocês verem Peças masculinas Calças Ótimas pra trabalho Pro dia a dia Agora a gente tá chegando no verão Tem camisa UV também Diversos tamanhos Regatinhas Olha essa regata Que linda Linda Tecido super respirável Ótimo pra academia Né? Ó Isso daqui é tudo pra expor Minha gente Tudo pra expor peças Eles ainda estão colocando Aqui as coisas Até porque hoje é terça-feira A loja só inaugura No sábado, né? Então tem um tempinho aí ainda Aí, ó Conjuntinho de academia Maravilhoso Shorts Inclusive esses shorts de academia Minha gente Perfeitos A qualidade E a variedade É muito, muito boa Aí tem bermudinhas aqui Diversas cores Tem conjunto também Certo? De top e leg Aqui, ó Essas blusinhas fininhas Maravilhosas Tem tanto de manga Quanto sem manga Mais opções de calças Aqui atrás, ó De diversas cores Olhem essa Que linda Nesse tom de verde Aqui tem t-shirts Ai, que lindas Essas t-shirts, gente Perfeitas pro dia a dia 100% algodão Olhem as cores Ai, a amarela Tá linda Meu Deus Acho que eu já vou levar Uma dessa amarela Pra mim no sábado Aquelas que não se contenta Mas, ó Tem camisas assim também Tem outros modelinhos também De t-shirts De blusas Olha essa verdinha Que linda Modelinho Zara Que é esse modelo Com a manguinha mais ampla Muito maravilhosas Ai, aqui tem mais blusas Essas caneladinhas, ó Tecido maravilhoso Minha gente Tem até blazer Olha isso Vê se eu aguento Um negócio desse Perfeito Diversos tamanhos também, tá? Ai, tem assim No preto No cinza Tem nesses tons De verde Azul marinho Branco Vermelho E aqui desse lado Vocês vão encontrar As calças Vários modelinhos De calça Mais blusas Tem blusas Regatinhas Aqui tem essas Blusas Caneladas Perfeitas Olha isso Casaquinho também Pra academia Ótimo Minha gente Maravilhoso Inclusive Quando eu estava Vindo aqui Pra loja Eu encontrei Nossa amiga Josi Nossa querida Maravilhoso Minha gente Nem se a gente Tivesse marcado A gente Tinha se encontrado Nos encontramos Aqui na rua Ai, é muito bom Gente, sério Ai, eu amo Josi demais Pensa numa pessoa Boa Coração Bom Sabe Deus abençoe Muito essa mulher E a família dela Porque ela Realmente merece Muito Ela é Incrível É isso Vão lá Inclusive no canal Dela Dizer Ó Andressa te mencionou Lá no vídeo Vai dar uma Olhadinha E é isso Gente Olha que maravilha Esse baby doll Também Ai que lindo Já quero um desse Olha o shortinho Gente, tem outras cores disponíveis Ai tem pijamas também Diversos modelos Certo De manguinha Sem manga De alcinha Ai aqui tem Mais conjuntinhos Calças Esses de manguinha De manguinha não De calça e alcinha Minha gente, sério A loja tá assim Incrível E ainda tem mais coisa Pra expor, certo Então é isso Eu conto com vocês aqui No sábado Venham-se embora Tá Inclusive Quando vocês vierem Digam no caixa Que vieram através do meu vídeo Que eu vou amar saber Inclusive vou estar aqui No sábado logo cedo Tá Vou tentar vir o mais cedo possível E é isso Meus amores Um grande beijo Tá Vou mostrar também pra vocês O final ali da rua Onde vocês encontram Mas fica em frente A toque especial Aqui no pátio do livramento Tá certo Gente, eu tô aqui Gente, eu tô aqui agora